Fala aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Diniz. Galera, no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre as notícias derivadas ao mundo do game, um vlogzinho simples, né? Durante ontem, a live que eu tava fazendo hoje de domingo, né? Postei alguns vídeos hoje também sobre Rath & Clank, versão de Playstation 4, e, meu, bugou minha internet, não sei porquê, não entendi nada também, porque, meu, minha internet tava batendo 80 merda, eu tava fazendo uma live legal aqui e tal, pra dizer pra vocês, né? Tá no hype aí o Rath & Clank, o de Playstation 5, então, tipo, eu decidi jogar o Rath & Clank de Playstation 4, que eu nunca tinha zerado aqui no canal. E recentemente, galera, teve um anúncio aí, vamos direto ao ponto agora, falando das notícias, recentemente teve um anúncio aí falando que Cyberpunk 2077 iria voltar pras lojas digitais da Playstation 4 e Playstation 5, né? E não é que voltou, galera, não é que voltou o Cyberpunk 2077 voltou? E voltou um precinho que a gente não estava imaginando, né, galera? O precinho que voltou, porque, assim, eu tenho aqui a versão de disco, tenho aqui a versão de disco aqui, ó, vou mostrar pra vocês, que eu já venho sempre mostrando pra vocês aqui no canal. Meu, e essa mesma versão aqui, galera, tá custando R$49, R$54, no máximo até R$70, e ainda assim tá em conta, porque vem com vários periféricos legais aqui também, muito interessante. Eu gostei do jogo, eu gostei do jogo, galera, sério, eu gostei do jogo bom pra caramba, me diverti bastante, ainda pretendo trazer algumas lives aqui pro canal, quem sabe a gente traz aqui pra gente dar aquela zoada, né? Daí então, galera, anunciou que ia voltar o jogo aqui pra PSN, e não é que voltou, e o jogo está custando, sabe quanto, galera? A versão digital, sabe quanto que esse jogo está custando aqui? R$249,50. Precinho, hein, galera? Precinho bom, né? R$249,50. Caraca, meu, versão digital. É louco, aqui, no site oficial da CID Project, né, vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar direitinho. Cyberpunk 2077 está de volta à Playstation Story. Ok? Não quero receber cookies? Ok? Beleza? Cyberpunk 2077 regressa à Playstation Story, e já está disponível em todo o mundo. Você pode jogar a versão de Playstation 4 Pro e a Playstation 5. Além disso, uma atualização gratuita de próxima geração estará disponível para todos os proprietários de Playstation 4, todos os proprietários de Playstation 4, da versão de PS4 e de Cyberpunk 2077 na segunda metade de 2021. A atualização permitirá que o título aproveite o máximo do hardware mais poderoso do novo console. Os usuários podem continuar a ter alguns problemas de desempenho com a edição PS4, enquanto continuando a melhorar a estabilidade em todas as plataformas. As versões PS4 Pro e PS5 do jogo fornecerão a melhor experiência no Playstation. Então, tipo assim, galera, a melhor experiência desse jogo está no Playstation 4 Pro e no Playstation 5. É claro, se você tem um Xbox Series X e um Xbox One X, você também vai ter uma experiência boa, porque ambos são consoles muito poderosos. Eu acho que é até melhor que no Playstation, vai ter uma experiência melhor. Mas está aqui, né, o que está dizendo aqui na cartinha da CD Projekt, né, que as versões vão dar melhores realmente no Playstation 4 Pro e no Playstation 5. Bom, eu curti esse jogo, galera, eu recomendo para vocês, mas recomendo vocês pegarem a versão de disco. Vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês queiram pegar esse jogo aqui, e um preço bem bacana da AMO, é o meu link de afiliado, assim vocês ajudam a crescer o canal também, vou estar fazendo um vídeo aqui relacionado a isso também, né, jogando esse game aqui para vocês estar testando. Quem tem Playstation 4 aí, tanto base como pro, vai ter uma experiência legal com o jogo, porque o jogo é divertido, o jogo já melhorou muito, já teve muitas correções de patch, e outra, o jogo atualizou, tá, galera, o jogo já está bem atualizado. O jogo está marcado aqui como 63 GB, deixa eu ver aqui, o jogo está custando 63 GB necessários, mas quando você instala ele, galera, ele é 110 GB. Eu tenho ele instalado aqui, que eu pretendo jogar ele aqui ainda, eu não desinstalei ele do meu Playstation, porque eu ainda pretendo jogar ele novamente, futuramente trazer algumas lives. eu zerei o jogo, é a campanha principal, mas tem coisas para fazer nesse jogo ainda também, e eu pretendo trazer ele aqui para o canal também. Mas é em live, né, que é interessante a gente jogar esse tipo de game em live, está aqui, a Cyberpunk, eu coloquei aqui na pastinha onde eu coloco os meus jogos preferidos, para vocês verem como é que eu gostei do jogo. O jogo está com o tamanho de 110 GB, não estava aparecendo a opção da Playstation Store, agora está aparecendo a opção da Playstation Store, vamos ver o que tem aqui. Olha, tem um tema gratuito aqui, dinâmico aqui também, tema gratuito, vamos ver esse tema aqui, já vou até baixar o tema que está aqui, não está aparecendo para vocês aí na tela, porque eu não estou fazendo transmissão, é, captura de transmissão, eu vou baixar aqui também. Ainda tema gratuito que tem aqui, galera, olha que bacana. acho que isso aqui foi tipo uma recompensação, caso isso, pelo tanto de problema que deu aqui no jogo, eu vou mostrar aqui para vocês aqui na tela, aqui filmando com o celular também, olha que da hora, vou colocar aqui e vou mostrar aqui para vocês. Olha só aí galera, eu estava lendo aqui a cartinha aqui, da CD Projekt, vamos ver aqui, deixa eu apagar a luz aqui, estava aceso aqui, meu cenáriozinho aqui, em breve eu farei um vídeo aqui relacionado a isso, aqui me agradeço de trabalho, tá galera? Então está aqui, acabei de baixar o tema aqui, vamos aplicar para ver como é que fica, vamos ver se é legal esse tema aqui, o tema está gratuito, tá galera? Então quem não baixou, vamos ver, será que tem algum som aqui nesse tema? Eu acho que deve ser bem interessante, vamos ver. Olha lá, tema gratuito ali, quem não baixou, corre lá galera, olha que da hora, agora o Playstation ficou todo futurístico, olha, caraca, olha, eu estou jogando no monitor, olha galera, monitor game, beleza, olha que da hora, vou deixar esse tema aí, curtir, bem bacana, então está aqui, li a cartinha aqui para vocês, estava gravando ali, bem improvisado mesmo, bem o setup humilde aqui. Então galera, é mais ou menos isso aí, que eu mostrei para vocês aqui, como é que eu filmo aqui, meu cenário, humilde aqui, possivelmente eu faço uma gravação aqui, para vocês aqui, de como é que é a minha área de trabalho aqui, futuramente aí, beleza? Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado dessa notícia, tema gratuito, Cyberpunk voltando aqui, hoje o vídeo foi dedicado em Cyberpunk, né, voltando aqui para a PSN. Então é isso galera, muito obrigado a quem assistiu até aqui, tamo junto, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações de vídeo, e o link está aqui na descrição, para quem for comprar esse game aqui, versão mídia física, que compensa muito mais do que pagar os 150, galera, então é isso, tamo junto, até o próximo vídeo galera. Tchau.